Oi pessoal, bom dia, sou a repórter Thaís Sereta e começa agora a primeira edição do Minuto Diário, onde a gente traz as principais informações desta quinta-feira, dia 15 de agosto. Foram confirmados mais três casos de gripe A aqui na região central do estado. Conforme o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, foram registrados, o boletim apontou novos casos em São Gabriel, Caça Pava do Sul e Cruz Alta. Em São Gabriel, que até a semana passada tinha seis casos registrados de influenza, agora tem sete. Em Caça Pava do Sul e Cruz Alta, ainda não tinha sido registrado nenhum caso de gripe A esse ano, agora então se confirmou. E lembrando que aqui em Santa Maria tem três casos de gripe A, um deles uma idosa de 61 anos que acabou morrendo no dia 25 de julho. Esses e outros assuntos você já confere lá em diarosm.com.br, inclusive os detalhes dessa reportagem. E o governo federal determinou a suspensão do uso de radares em BRs. O despacho do presidente Jair Bolsonaro, ele foi publicado hoje, nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União. Ainda não há indicação sobre quando essa medida vai entrar em vigor. Especialistas criticam essa medida porque dizem que a consequência de tirar ou de diminuir esses radares de velocidades nas estradas federais, ela pode aí ter um aumento no número de acidentes e também acidentes com mortes. Você já confere também lá no nosso site. E ontem foi dia de tricolor, né? Foi o dia do Grêmio entrar em campo e o Grêmio ganhou de 2x0 em cima do Atlético Paranaense, pela partida semifinal da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por André e Jean-Pierre. Falando em Grêmio, falando em tricolor, você já sabe quem assiste aí o Minuto Diário, nós estamos com uma promoção. Então, anote aí a promoção Assine e Ganhe Torcedor Digital. Pra você que quer torcer aí, que é torcedor fanático ou não, mas que quer torcer com a camiseta do seu time do coração, torcer pelo seu time Winter ou Grêmio. Como que faz, Thais? Vocês vão me perguntar. Tá, mas como que faz essa promoção? Quero participar. Tem que participar. Vale muito a pena. Quem fizer assinatura anual, digital, do Diário de Santa Maria, já ganha uma camiseta do Winter ou do Grêmio. É só escolher qual time, pra qual time você torce. Escolher a camiseta. Tem de vários tamanhos, são 10 tamanhos, né? Só que a promoção é válida até o dia 16 de setembro. Então, corre lá, faz a sua inscrição, faz a sua assinatura do Diário Online, Diário Digital Anual, e já ganha aí uma camiseta do Winter ou do Grêmio. Esses são os destaques dessa quinta-feira, dia 15 de agosto, mas o nosso site tá recheado de informações e também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Então, não perde, fica sempre ligadinho e sempre muito bem informado. De tarde, tem mais o Nuto Diário, não perde, uma excelente quinta-feira e uma ótima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho